Atenção apaixonados pelo automobilismo. Ribeirão Preto recebe amanhã, a partir das duas da tarde, a etapa oficial do campeonato de Drift Car no estádio Palma Travassos. Mais de 40 pilotos já estão confirmados na disputa que é chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Ribeirão receberá a sexta e última etapa do evento que rodou o Brasil durante o ano todo. A partir das 13 horas da manhã a gente vai abrir o portão para o público. A gente vai ter duas categorias competindo aqui, tanto a categoria light quanto a categoria pro. E ainda a gente vai ter praça de alimentação, vai ter uma área para a criança. Vai ter bastante diversão aqui, é um evento para a família toda se divertir. O Drift é um esporte muito legal, porque é muita adrenalina e ele depende muito do piloto. É um esporte onde o piloto ainda faz diferença. Não interessa se você está andando com o Chevette ou com a BMW 2022, você vai ser competitivo de igual para igual. Vem aqui, galera. Conto com vocês aqui, espero todo mundo. Fecheu? Bora. Os ingressos custam a partir de 15 reais e podem ser adquiridos na página oficial do evento, ultimatedrift.com.br. E aí E aí E aí